Você sabe como anda a sua pressão? Muita gente nem imagina, mas alguns hábitos do nosso dia a dia podem contribuir muito para a alteração dela, o que mais tarde pode se tornar um problema crônico. E para evitar complicações, é importante prestar atenção nela desde cedo. Pressão arterial é a força que o sangue faz para ir do sistema venoso ao arterial. O trabalho dele é irrigar todas as estruturas e as células do organismo, fornecendo os nutrientes necessários. Todas as pessoas têm um nível de pressão diferente, mas o ideal é que ela seja abaixo de 12 por 8. Em situações onde houver aumento do volume sanguíneo, da frequência cardíaca e da elasticidade dos vasos, ocorre uma elevação da pressão. Se isso começa a acontecer frequentemente, pode se transformar em uma doença, a hipertensão. Quando a pressão máxima está maior ou igual a 14, ou 140, que é a forma certa da gente falar, e a mínima acima de 90, o risco de mortalidade aumenta de forma importante. Já a pressão baixa é observada quando há problemas agudos de desidratação, perda de sangue, falta de resposta vascular. A pressão baixa é um conceito que é completamente diferente. Quer dizer, existem pessoas que têm uma pressão 10 por 6, 10 por 7, e isso não é baixo, é o normal para aquela pessoa. Cada pessoa tem um padrão de normalidade de pressão. A pressão pode aumentar ou baixar, dependendo da idade, condições do coração, emoção e medicamentos que são ingeridos. Uma vez que ela se apresente alta, não quer dizer que a pessoa hipertensa. É necessário medir várias vezes, enquanto estiver descansando confortavelmente por pelo menos 5 minutos. Para você ter pressão alta, você tem que ter uma herança genética de algum desequilíbrio hormonal, de alguma resposta vascular alterada, ou de alguma alteração na capacidade do rim de excretar sal. Qual é essa alteração genética que faz com que as pessoas desenvolvam pressão alta? Isso a gente não tem definido. Mas há vários fatores que influenciam os níveis de pressão arterial, entre eles a obesidade, o estresse, a falta de atividade física, ingerir grande quantidade de sal, fumar, consumir bebidas alcoólicas. Por isso, medir a pressão uma vez ao ano é essencial para prevenir a hipertensão. Para saber mais sobre pressão arterial, acesse minhavida.com.br Legenda Adriana Zanotto